Bicho é maçaricado Bicho é maçaricado Separa quatro pra nós, hein Puxa do cavaco, o alagoano estoura Meu coração se apaixonou Por alguém que não me usou Ai, é loucura, pô Ai, é loucura Volta, 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 volta Volta, 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 eu tô viciado A tua sentada, no teu rebolado Que amorzinho safado Meu chá de cama bem dado Ai! Volta, na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado Vai, meu! Volta, na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado Toma, toma, vá pro vaco Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro vaco Dentro do meu quarto, toma, vá pro vaco Toma, vá pro vaco Toma, vá pro vaco Toma, toma, vá pro vaco Me liga dentro do sul Toma, toma, vá pro vaco Meu coração se apaixonou Por alguém que sabe E volta, mozão Amorzinho safado Me deu chá de cama beidado Vai! Brota na minha casa, eu vou te dar o chá beidado Brota na minha casa, eu vou te dar o chá beidado Toma, toma, vá pro vácuo Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro vácuo Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro vácuo Toma, rebolado, toma, toma, vá pro vácuo Se liga, desculpa Toma, toma, vá pro vácuo Toma, rebolado, toma, 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 toma Brota na minha casa, eu vou te dar o chá beidado Brota na minha casa, eu vou te dar o chá beidado Toma, toma, vá pro vácuo Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro vácuo Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro vácuo Toma, rebolado, toma, toma, vá pro vácuo Se liga, desculpa, toma, toma, vá pro vácuo Toma, rebolado, toma, 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 toma Toma dentro do seu quarto, toma, toma, toma E se dane, hein? Aham, 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 aham E você deu? Fuge do cavaco, o alagoano estorado Ela me falou que quer reino e bebida Que é bala na pinca, na brisa, na brisa Eu falei bebê, então toma uma balinha E hoje o comandante tá cheinho de novinha Ela me falou que quer reino e bebida Que é bala, que é, que é, que é Eu falei bebê, então toma uma balinha Hoje o comandante tá daquele jeito, vai E junto o grupinho, onde acontecia a festa Ela me chamou de canto, vem pro cá E vê se pode, vê se pode A novinha tá jogando em cima do camarão Se pode, se pode A novinha tá jogando, jogando, jogando E vê se pode, vê se pode, pode, pode A novinha tá jogando, vai, já E vê se pode, vê se pode Caro supernova, pode Vai Cadê a comissão, cadê a comissão? Se pode Ela me chamou que quer reino e bebida Que é, 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 que é na brisa Eu falei bebê, então toma uma balinha Joga, 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 vai E junto o grupinho, onde acontecia a festa E vê se pode, vê se pode A novinha tá jogando no timo no camarão E vê se pode, vê se pode E vê se pode, vê se pode E vê se pode, vê se pode Se é o barista, pai, respeita Cadê o meu barista? Chama! Fugiu do cavaco, o alagoa é estourado Olha a novinha debochada, pronta pro combate Novinha debochada, pronta pro combate Seu cabelo não bate na londa, minha mão bate Bate, 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 bate Minha mão bate, 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 bate Olha aqui pra ser cobiçadeira, vai, colocando a aventura Pra ser cobiçadeira, vai, colocando Pra dança o peito, vagabundo, pra dança o peito Caga a mão, pra dança o peito, vagabundo Chama! Noga-se o peito Esse é o dovinha, nega! Nega! Sabe, eu, mais? Vai lá novinha debochada Vinha debochada Vai lá parede, seu cabelo não bate na bola Minha mão bate, bate, bate Bate Minha mão bate Vai lá novinha debochada Pra ser cobiçada vai fortemente Balança o peito, joga a bunda, balança o peito Balança o peito, joga a bunda, chama Balança o peito, joga a bunda, balança o peito Balança o peito, joga, 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 joga Balança o peito, joga a bunda, balança o peito Balança o peito, joga a bunda, balança o peito Joga a bunda, balance o pé Mais uma vez, é perto do C10 Chira o C10, meu patrão, o Noé, tá aí, o Noé O Noé, tá aí, o Noé Depois cê me conta o que é balão, viu? Tô curioso Puxa do cavaco, o Alagoas história Daqui a pouquinho ele tá na área, o trepe é Filipe Amorim Chama Quer namorar comigo? Eu sou da putaria, não tô falando nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorro Tira essa dificuldade, ele é frigo, eu morio Não, 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 não Quer namorar comigo? Não, não, não tá de palhaçar Eu sou da putaria, eu tô valendo um dado Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorro Nada acontece certinha Vai! Eu sou um patrão, das cachorro Eu sou da putaria, eu sou da putaria Ninguém faz, não! As quem faz, eu sou da putaria Você já vai? É só Vai que lindo Vai lá, parede, bota pra lascar, papai Vem cá, mano O nome dele é Cadu, Cadu 11 Que quer namorar comigo, tá de palhaçada Joga agora, vai Agora, pode jogar Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Pra dar contas certinhas Que quer, tu quer namorar comigo, isso é cachorrada Tu quer, tu quer casamento, eu quero cachorrada Pra dar contas certinhas Vem É só Olha o balão, hein, olha o balão Perpetro, C3, o nome dele é Mel Quem gostou foi barulho pra nós aí Quem vai até amanhecer o dia aí com o Felipe Amorim Não grita pra nós, menino Eita, Léo, hoje os trepas mandam para as castecas Caralho, capitão, tá só com as cor China, C10, meu amigo Noé Guarda meu cantinho na sua arca, meu patrão Cadê o Noézinho, mano? Eita, porra, vai, caralho E se não quer com nós, não tem mais Vou ter meu conta de reserva, mulher Você não tem ideia como é a sentadinha dela E você é o assim, velho E vem, e vem, e vem E se não quer com nós, não tem mais E você é o assim, velho Tira, 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 t Quem gostou do barulho, ensaiando Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor ao nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Mas um dia cê vai se arrepender Aí vai ser tarde demais pra você Eu vou te esquecer Eu não quero mais pensar em ficar com você Eu vou te esquecer Eu não quero mais pensar em amar Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor ao nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender Aí vai ser mais tarde pra... Vai, Júnior! Eu vou te esquecer Eu não quero mais pensar em ficar com você Eu vou te esquecer Eu vou te esquecer Eu não quero nem pensar em ficar com você Eu vou te esquecer Eu não quero mais pensar em amar Eu vou te esquecer Eu vou te esquecer Sua mãe é jovem, viu, cara? Parabéns Meu amor ainda é seu, sempre lhe pertenceu Nunca vai, nunca diga não, e nunca perca a razão Esse amor, eu queria ter a calma do bebê de sedência É o monte de acabando, hein? Sempre lhe pertenceu Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar em enlouquecer Você é a vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar em enlouquecer Meu amigo Diego Alô, Diegão Vamos junto, pai Vem, vem, vem Esse amor É todinho seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor Adorei seu piteado Esse amor É todinho seu Bora pro Ceará E esse amor Ainda assim Sempre lhe pertenceu E nunca pare E nunca perca a razão Tá engraçado O pai tá doendo, né? Esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor Que me leva à loucura Me faz sonhar Ai, Vi Você Minha vida É do meu céu Ai, 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 ai Baby Esse amor Que me leva à loucura Me faz sonhar Tu tá em cima de quê? Zofor Esse amor Nebra Tem pressa não Estamos aqui ao vivo Com Dona Débora Ela não é a Débora 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 Tá quem? Eu sou a Luciana É minha mãe Débora Dona Luciana Essa menina é um anjo Um anjo Vai Rússio Magrata Jogo Duarte Ele precisa ajudar, amigo É o start Cê não avisou Pro meu coração Que tava passando só de vizinha Eu não ia ser passageiro Eu abri navios Parecia Pelo Criança Lá vem a roupa de cama Mas infeliz o teu cheiro Lá vem a roupa de cama Mas infeliz o teu cheiro Tá indo De Gerardo Nós atora Rocha Fui no supermercado Comprar Alvejante Que o meu acabou Material de limpeza Lê pra sujeir Não limpa, amor Não limpa, amor Não limpa, amor Não limpa, amor Tchau 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 Oh, vixi Tava passando só de visita Que eu lá surria sem passageiro E o avião de luz cairia perfeito Aqui, lá vem a roupa de canto Mas enfim, lhe do tempo Ai meu Deus! Ai meu Deus! É o arte da rir Comprar um beijante que eu me lavo, amor Material de limpeza, limpa sujeira Não limpa, amor Lá vem a roupa de canto Mas infeliz o teu cheiro Meu amigo Moé! O Moé se rebuta pra dar o dia 10 Olha que o meu amor O material de limpeza, limpa sujeira Não limpa, amor Alô, Peron! Oi, Peron! Não limpa, amor Oh, 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 oh Priscila Cirene, já vai que? Eis a beleza da rosa Sucesso novo no camarote Outra vez tô aqui Com o mesmo objetivo Esquecer ela antes de secar o litro Mas a cada dose que desce Sobe a vontade de ligar Vou empurrar Algo na mente Nessa vontade de passar Mais chato aqui, embaixador Swing! Vamos deixar comigo, vai! Show de avião! Quem? Fui pra ter pra te esquecer Cai, olha, cai na sua cama Em cima do seu corpo Toda vez que eu bebo, eu bebo é pra cair de novo Cair na sua cama Em cima do seu corpo Eu acho que não combinou muito comigo não, mas tá bom Balão E outra vez eu tô aqui Com o mesmo objetivo Mas a cada dose que desce Sobe a vontade de ligar Vou empurrar Vou empurrar Algo Pra essa vontade de passar Quem sabe Canto o que Olha que eu Olha, bimbi, até cair Cai, olha, cai na sua cama Em cima do seu corpo Toda vez que eu bebo, eu bebo é pra cair de novo Cai na sua cama Em cima do seu corpo Toda vez que eu bebo Bebo pra cair de novo Eu fui prender pra te esquecer E vi até cair Cai, cai, cai na sua cama E toda vez que eu bebo Bebo pra cair de novo Chama, meu Bora, meu amigo Noé, o homem de água preta Bora, Noé Balão Quem tá feliz faz barulho, né, menina? Agora é até amanhã o dia Chama E quem te vê Quem te dá likes Não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade Eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que Não vai me esquecer a seita Não vai me esquecer a seita Você tá voando tão mal Nessa superação digital Quem sabe canta, vai E dorme o quê? E dorme chorando E dorme chorando E é stories sorrindo Stories Stories dançando E dorme chorando E aí E aí Da cama Quem tá feliz faz barulho, né, menina? E aí Que penteado Vem comigo Chama, chama E quem te vê Quem te dá likes E não tá visualizando sua saudade Que cabelo é esse, hein, pai? É esse aí Tchau Eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer a seita Não, olha Quem manda aqui é você E você tá voando tão mal Nessa superação digital Canta! Olha que dó me chora Olha que dó O nome dele é Diogo Duarte Se tu me aqui É assim porque é difícil de ajudar Olha que dó me chora Você é bebetão, é? É bebetão! E é stories sorrindo Stories Já já tudo vai acontecer Olha que dó me chora E dó me chorando E é stories sorrindo Stories Stories dançando E dó me chorando E ainda acaba me ligando E ainda acaba me ligando Vem com a viada Se teu ex não deu valor Te prometo eu posso amor Calma que eu tô aqui Vou fazer bem gostosinho Se prepara eu vou fazer O que ele não fez Se prepara Eu vou fazer O que ele não fez Se prepara eu vou Já vou Não, não faz assim Que você vai me fazer sentar Não, não faz assim Que você vai me fazer sentar Olha que só me gostosinho Desce de ban Faz tiktok não Que só me gostosinho Desce de ban E se teu ex não deu valor Te prometo eu posso amor Calma que eu tô aqui Vou fazer bem gostosinho Se prepara eu vou fazer O que ele não fez Se prepara eu vou fazer E se teu ex não deu valor Te prometo eu posso amor Calma que eu Que lindo Júnior da D20 Com seu fio escondeiro bebê Bora noizão Cadê o noizinho Não, não faz assim Que você vai me fazer sentar Senta, senta, senta Senta, senta, senta Não, não faz assim Que você vai me fazer sentar Tu, 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 tu Sobe gostosinho Sobe gostosinho Rebola e desce Desce, desce Oita, oita, oita Oita, oita, oita Vinha, vinha, vinha Fora no barraca Tem que falar de amor Vai começar a putaria Simbora, 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 simbora MC também Quem é, quem é, quem é, quem é Sai, cabião Novinha, rapaz, é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu Sério? Olha, tô ficando tarado e doido pra saber Será que é hoje? Será que é hoje? Novinha, rapaz, é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu Sou gente Olha, tô ficando tarado e doido pra saber Quem tá febrida vai te amar o e dentro do quê? A Dani senta pro cariço, não pode se apaixonar Essa porra da cara A Dani senta pro cariço, não pode se apaixonar Se andar rumo a sentir, só não pode se apaixonar A Dani senta, ela senta, ela senta Que vai dar cartão em santa, santa, Dani senta A Dani senta, ela senta, ela senta Que vai dar cartão em santa, santa Se andar se apaixonar Ué, 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 ué Ué, ué, ué Lá, ué, 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 ué Nong tonfim, rapaz, é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu É Lilá, ué, 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 ué Olha, tô ficando tarado e doido pra saber Não, minha voz é bateu pouco, eu tô aqui de olho em tudo Com as amiguinhas, me amei, me sento bumbo Vou ficando caralho, que doido pra saber Será que é longe? Vai, vai, vai A Dani se anda por carinho, só não pode se apaixonar Você tá no mar, sentindo, só não pode se apaixonar A Dani se anda por carinho, só não pode se apaixonar Você tá no mar, sentindo, só não pode se apaixonar A Dani se anda, se anda, ela se anda Devagar, a Dani se anda, se anda Vai, vai, vai Valécio Marista, comissão de formatura, supera A Dani se anda, se anda, ela se anda Devagar, a Dani se anda, se anda, Dani se anda, se apaixonar Bora, supernova! Chama! Abandonado dentro de um apartamento Tá doendo, tá doendo, tô sabendo Se ela não pode se apaixonar Se ela não pode me atender Ai, que vontade de tacar meu celular É o que eu escuto quando eu ligo pra ela É o que eu escuto quando eu ligo pra ela Pode sinal, nesse seu recorde Pode sinal, nesse seu recorde É o que eu escuto E no sax, tem ele Oh, meu Deus! O nome dele é Diogo Duarte O nome dele é Diogo Duarte Se fica dançando assim, desse jeito Vão achar que a música errou Com você tudo fica perfeito E esse sorrisão mais lindo do mundo E que tal outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe Tristeza vai se matar Uma dose da vida O que? Por você não é tanto meu dia Vem ser a minha semana Fim de semana Meu magro Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vem ser a minha sempre, vinte semana, meu feriado Vem a parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo I love you, Maria Luísa Chama E se fica dançando assim, desse jeito Vão achar que a música é boa, com você tudo fica perfeito Esse sorrisão mais lindo do mundo Que a vida é tão maravilhosa, mesmo ela não sendo isso tudo E que tal outro lugar, na sua casa ou pra minha vida Você, eita, Diogo Duarte, só no balançado Vai, 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 conversando demais, conversando demais Vai, vem ser a minha semana, vinte semana, meu feriado Vai, 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 vai Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo E vem ser a minha semana, vinte semana, meu feriado Vem a parte que diz eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vai, 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 vai Olha a pegada da banda Do, 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 do compondente Hoje já Bora noé meu patrão Tamo junto Vai que lindo Maraca é de bar em bar De mesa em mesa Medendo Ei baro querido O noézinho é galão viu De bar em bar De mesa em mesa Bebendo Tomando cerveja Foi assim Que eu Te conheci Quem tá feliz Levante a mão Enquanto que Vai Vai Te conheci Dançando Enchendo a cara Fazendo barra Alana Alana Eu pensei que você era devo Desculpa Alana Dançando Enchendo a cara Fazendo barra Tô nem aí Cheio de avião É louco Vai Olha o metal aí J.S. Vai Em meu carruzinho Te dou muito carinho Pinta seu coração Pinta seu coração Em meu moranguinho Vendo Deixa o amor Te dá O meu papo Em nota de amor Em nota de amor Que pega o pó A sua A sua boca eu vi Chupacadinho Chupacadinho Chupacadinho